Vamos saber agora a previsão do tempo para esta tarde em toda a região. A quinta-feira amanheceu bem úmida e com nevoeiros em algumas cidades da região. Ainda são resquícios de uma frente fria que avança devagar pela costa do sudeste. Hoje o dia fica com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Máximas de 16 graus em Campos do Jordão, 22 em Caçapava, 23 em Guaratinguetá e 28 em Ubatuba. Essa dica é para você que quer se manter saudável. O Hospital Regional de Itaubaté realiza hoje, a partir das 4 horas da tarde, uma aula prática seguida de palestra sobre os cuidados para evitar o diabetes. E a preocupação tem motivo. Segundo o Ministério da Saúde, em 6 anos aumentou em 40% o número de pessoas que contraíram a doença tipo 2, devido à obesidade ou à má alimentação. O evento é aberto ao público e vai acontecer no Salão Nobre do Hospital Regional. Bom, a gente termina esta edição com uma boa notícia. A APAI de Itaubaté ganhou hoje um novo consultório odontológico. A doação foi feita por um grupo de engenheiros e arquitetos da cidade. Após seis meses de obra, o prédio foi inaugurado e contou com muita festa. Bom, a expectativa é beneficiar 300 alunos. E você também pode ajudar a instituição que passa por dificuldades. O déficit mensal é de R$ 30 mil. Bom, informações sobre como fazer as doações pelo telefone 3621 9028. A primeira edição do Bande Cidade chega ao fim. As reportagens de hoje você encontra em nossa página na internet, bande.com.br barra vale. Você também pode interagir com a gente pelas redes sociais, Facebook e Twitter. Mais notícias da região às 10 para 7 da noite no Bande Cidade. Vem aí, Tony Blade, no Vale Urgente. Boa tarde para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti